Bom, vamos falar aqui do caso do aposentado Fernando Matos, ele que sofreu um infarto fulminante e morreu em casa aqui na capital Sergipano Velório, deve começar por volta das 11 horas da manhã e o sepultamento está previsto no cemitério São Benedito. Fernando Matos, minha gente, ele foi procurador de justiça durante 42 anos, secretário de Estado da Segurança Pública por três vezes, superintendente da Polícia Civil e corredor do Ministério Público Estadual. Fernando Matos deixou a viúva Maria José Lima de Matos, dois filhos, entre eles o promotor de justiça Eduardo Matos e quatro netos.